Eu vou despedir de ela. E o Leir? Vem do Leir, aqui! Ela nunca aqui. Ela foi embora. Iza, eu vou virar ele. Oh, oh, cara, é troco! O papai vai ficar numa fera. E eu não vou poder me despedir. Estamos indo, papai! Não tem todo. Temos que encontrar ela pro Leir logo. Ela pode estar em qualquer lugar. E ela tem algum som. Deve ter ido embora porque estava com fome. Coitadinha daquele mês. Sozinha, sem casa e sem ninguém fazer a sua desculpa. Suicidou! O que é isso? Já sabe. Como consegue ver o site de comida em uma hora certa? É pra pôr o Leir. Se a gente deixar a sua assessora aqui, aposto que ela vai aparecer. Que boa ideia, papai! Por que você não espera lá fora, papai? Assim não espia. Tudo bem, papai. Não tem mais. Não vamos, não. Eu espero. Vamos lá! Aqui, Brulê! Vem correr! O que você achou? Hum! Que delícia, pessoal, pessoal! Vem pegar, vem! O que você achou? O que você achou? Não, eu não achei. Eu só estava falando pra ela aparecer. Saímos do teto. Essa foi boa. Você nem mexeu a boca. Mas dessa vez eu não fui. Olha ela aqui! Vamos ver! Eu estava com saudade. Mãe, agora que eu te encontrei, eu vou deixar de me despedir. Ah, finalmente! Opa! Não chegue muito perto. Aqui é ele. Ah! Opa! Não fica triste, Lisa. Eu tenho certeza de que agora ele vai encontrar uma cama bem legal. Mas eu não pudei pra poder ver. Tá! Olá de novo e... Obrigado! O que é isso? Quando eu fiz sua gatinha, achei que eu poderia ter alguma companhia. Então eu estou indo ao pet shop comprar um embalto. Ah! E vou a ela? E se fosse exatamente a ela? Ah, como assim? Meu vovó não quer que ela fique. Eu pensei que nunca mais você verá Brulé de novo. Mas se ela for morar com você, nós poderemos digitá-la. Brulé, hein? O que você acha, menina? Isso com certeza é o seguinte. Obrigado, Lisa. Pode vir visitar a Brulé quando quiser. Contanto que traga muito sons de sobra. É isso! É o pior! É o pior! Eu gostei!